E aí galera, Leandro Lima na área. Você sabia que o Rambo já deu uma passada aqui pelo Brasil? Mais precisamente, por Castelo de Sonhos, um distrito do município de Altamira, no sul do estado do Pará. Entre os legados maléficos do Rambo, foram as pilhas de corpos, o derramamento de sangue e a história sangrenta no coração da selva amazônica. Esse Rambo não era ator de cinema, muito menos galã dos filmes em Hollywood. Pelo contrário, foi um assassino a sangue frio que fez parte da história do ouro no Brasil. Neste vídeo, fique sabendo quem foi Márcio Martins da Costa, ou simplesmente Rambo do Pará. Então, roda a vinheta, produção. Salve, salve, nação brasileira. Antes de começarmos nosso vídeo, se você já é inscrito no canal, clique em gostei e compartilhe o vídeo para ajudar o nosso trabalho. Caso você seja novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se estiver no Facebook, curta e siga a página, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Ele era conhecido como o Rambo do Garimpo ou Rambo do Pará. Suas mãos estavam sujas de sangue e, em sua consciência, pilhas de corpos, rupção e desgraças que deixou durante os anos que trilhou caminhos em meio aos garimpos da região norte do país. O sujeito ganhou o apelido por ter tomado um garimpo praticamente sozinho, munido de duas metralhadoras israelenses e um helicóptero. A história desse personagem ajuda a entender como a febre do ouro e a busca desenfreada por poder e dinheiro transformaram o Pará dos anos 80 no Velho Oeste Brasileiro. O distrito de Castelo de Sonhos fica a mil quilômetros do município-sede, Altamira, no Pará. E tem o seu nome inspirado na música do cantor Walter Basso, Castelo de Sonhos. Apesar de seu nome inspirador, Castelo de Sonhos é um distrito localizado no Vale da Esperança, no Pará, cuja história não tem nenhuma relação com o sentido bonito que seu nome evoca. Região marcada por conflitos de terra, garimpos, grilagem, assassinatos no campo e trabalho escravo. O distrito viu nascer a guerra entre Onça Branca e o Rambo do Pará, uma história marcada por muitos tiros, sangue e corpos caídos no chão. E que não traz nenhuma esperança. Castelo de Sonhos, fundada pelo gaúcho Léo Rec, era circundada por oito garimpos, espalhado por uma área de 400 mil hectares, e na qual trabalhavam 6 mil garimpeiros na época. Apelidado de Onça Branca, Rec chegou ao Vale da Esperança em 1977, impulsionado pelo incentivo governamental com o lema Integrar para não entregar. Enquanto formava sua fazenda para a criação de gado, Léo Rec é informado da descoberta de ouro na região, e passou a vender lotes de terra e cobrar taxas dos garimpeiros, além de estabelecer atividades comerciais no local. Em 1989, Márcio Martins da Costa chegou à região. Na época, com apenas 23 anos, ele tinha como patrimônio apenas um avião em sociedade com outro piloto. Ele iniciou um negócio de transporte de garimpeiros, que lhe rendeu muito dinheiro, e estabeleceu boas relações com Léo Rec. Até o dia em que decidiu entrar na justiça e lhe tomar uma área de garimpo. Márcio perdeu a causa, mas ganhou um desafeto. Léo Rec, como exemplo, algemou e arrastou pela rua principal do vilarejo. Depois disso, Márcio Martins da Costa embarcou no avião e partiu para Belém. Não demorando muito, ele retornou, chegando ao garimpo Esperança 4, à borda de um helicóptero e disparando duas submetralhadoras. Assim nascia a lenda, o Rambo do Pará. E o jovem piloto dava início à pilha de cadáveres que deixou espalhados pela região a partir daquele momento. Com um forte tino comercial e impondo seu poder a partir do uso da violência, Márcio Martins da Costa exigiu tributo de cada dono de draga do garimpo. Criou uma mineradora, uma empresa de aviação, lojas para os garimpeiros, postos de gasolina, comércio de botijão de gás, negociando tudo a partir de gramas de ouro e conquistando lucros absurdos com todos os serviços que oferecia. Em três anos, o Rambo do Pará construiu um patrimônio invejável, contando com 17 pequenos aviões, 5 caminhões, 6 postos de combustíveis e centenas de quilos de ouro. Além de contar com 60 homens armados que controlavam 2 mil garimpeiros. A disputa entre o Onça Branca e o Rambo do Pará seguia na justiça, e o seu desenrolar ia caminhando conforme a quantidade de pepitas de ouro que iam parar nos bolsos dos políticos da região. Desde seu retorno a Castelo de Sonhos, em 2 de setembro de 1989, até 9 de janeiro de 1992, quando foi morto, o Rambo do Pará esteve envolvido na morte de pelo menos 300 pessoas, e construiu uma história marcada por muito sangue, ouro e troca de favores. Educado e inteligente, ele mantinha importantes contatos no mundo político e econômico, de Belém a São Paulo, e justamente por isso conseguiu-se safar de diversas condenações, conseguindo sua liberdade com bastante facilidade em todas as 5 vezes em que foi preso, embora dissesse que bandido tem mais é que ficar na cadeia mesmo. Seu lema parecia não se aplicar a ele, pois em semanas ou poucos meses era solto pela justiça, ou conseguia fugir das prisões e retornar ao Vale da Esperança no Pará. Além de seus negócios no garimpo, Márcio passou a comandar também o refino de cocaína no Vale da Esperança, trazendo da Bolívia com os seus aviões, e cada vez mais dispende uma boa quantidade de seu orçamento com propinas, para que as autoridades não atrapalhassem os seus negócios, quase se tornando um Pablo Escobar brasileiro, chegando a controlar com o poder do dinheiro diversos políticos do Pará e do estado vizinho Mato Grosso. Na época, o governador do Pará era Jader Barbalho, e ele passa a ser cobrado pelo ministro da justiça, Jarbas Passarinho, pelo avanço da criminalidade no estado. Sendo assim, o Rambo do Pará passa a ser perseguido pela Polícia Militar, Polícia Federal e até o Exército. Durante uma ação policial, Márcio acaba ficando escondido por aproximadamente 18 horas em um aparelho de falsa em uma casa em uma de suas fazendas. Mas ao sair do esconderijo super secreto e super fortificado, devido à fome e à sede, é alvejado no rosto, em seguida leva também um tiro no coração. Deste modo, a força policial colocou o fim do Rambo do Pará à lenda. A história do Rambo do Pará, inclusive, ganhou espaço na mídia nacional, incluindo a famosa revista na época, Veja. A região pós-Rambo do Pará buscou se desenvolver e aos poucos o garimpo foi sumindo e dando espaço para gado, agronegócio e outras atividades. Isso não quer dizer que a criminalidade acabou. Atualmente, Castelo de Sonhos, assim como o nome, sonha com a emancipação político-administrativa. E aí, gostou do vídeo? Diga nos comentários qual outras histórias bizarras do Brasil afora você conhece. Dê uma olhadinha nos links da descrição do vídeo. Assista também o outro vídeo que está aparecendo aqui do lado como sugestão. Beleza? E eu, meus queridos terráqueos, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui.